Ei, muito triste, hein, pessoal? Eu acompanhei esse caso, viu, gente? Eu acompanhei, Jaqueline Mendonça já está aqui com a gente na tela do Balanço Geral. Está acontecendo agora o velório da Luísa Helena num cemitério em Aparecida. Boa tarde, Jaqueline. Muito triste essa história. Eu tive com a família, com os irmãos dela. A Luísa Helena era uma moça que não tinha mãe já, né? Mas tinha três filhos. Três filhos que ela cuidou sozinha. Um pai com problemas de saúde que ela cuidava. Uma irmã querida. Enfim, uma mulher trabalhadora, guerreira, que infelizmente teve a vida tirada por um vagabundo. Jaqueline. Boa tarde, Branquinho. Boa tarde, amigos de casa. Nós estamos aqui na porta do cemitério Jardim Esperança, no setor Buenos Aires, em Aparecida de Goiânia. Nesse exato momento, a família da Luísa Helena já está aqui na porta do cemitério. O cemitério municipal de Aparecida de Goiânia, aguardando o corpo da Heloísa. É uma situação tão complicada que a família não vai poder nem fazer uma despedida à altura da mulher que ela foi, né? Não vai ter um velório. Estão trazendo o corpo praticamente para enterrar aqui, devido às condições que foi encontrado o corpo, né? A gente que é mulher, a gente fica com o coração, assim, com aquela sensação, mais uma, até quando, né? A gente sabe da realidade, a gente vê a situação e vê mais uma família chorando. Aqui eu estou com o Edson, que é irmão da Heloísa. Até quando a gente estava conversando aqui, a sensação que a gente tem é que resolveu com o cara preso, mas a gente sabe que existem outros milhares por aí solto, né? Complicado. Boa tarde para você, se é que a gente pode falar em uma boa tarde, né? Exatamente, é isso aí mesmo. Sentimento de revolta, de perda, de vazio. Porque, assim, né? Acontece em altos casos com mulheres. Foi com a minha irmã. Aí a gente fica esperando, assim, do governo, até quando vai ter uma lei, assim, que vai proteger as nossas mulheres. Ô Edson, você estava dizendo que a última vez que vocês, né, viram a Heloísa foi na sua casa, numa sexta-feira, né? A famosa sexta-feira lá do dia 6, churrasquinho, véspera, dia das mães, uma resenha de família, mas você já percebeu que o clima não estava muito bom entre ela e o Joaquim, né? Exatamente, é. Eu já saquei tudo, que olhar dele, pelo que ele estava pegando o celular dela, escondido, eu já senti tudo, tudo, tudo ali eu já estava sentindo. Ele não me cumprimentou, ele não fez a despedida, tinha um cunhado faz com o outro. Foi isso, vazou com aquele olhar dele sanguinário, frio, calculista. E ela queria levar o filho de 11 anos, você que não deixou, né? Exatamente. Eu não deixei, acho que foi Deus que fez isso mesmo, me ajudou a não levar, não sei o que ia acontecer com o meu sobrinho. Talvez ele tenha matado, porque ele é um psicopata. Em relação a esse sobrinho do Edson, que é filho da Heloísa, ele estava contando que é uma adolescente, não, pré-adolescente, tem apenas 11 anos, e agora ele vai ser o pai, porque o pai dele verdadeiro já tinha também falecido, agora a mãe, e como é que está essa criança? Ela tem outros dois, mas são maiores, né? E como é que está esse adolescente? Eles estão casados, mas estão assim, naquele mundinho deles, tipo assim, já perdi meu pai, agora perdi minha mãe, e não é normal para uma criança, para mim eles são crianças ainda. Você vai cuidar agora como se fosse pai? Filhos? Tenho três filhos, agora tenho mais três. Você vai pegar os três, e o caçulinha vai morar com você? Está morando comigo. E o seu pai ontem, nesse horário, não sabia, né? Como é que foi a reação do seu Luiz? Meu pai sempre foi doente, vive de remédio. A minha irmã, que faleceu agora, ela dava os remédios para o meu pai. Ela gritava, ela era a vizinha do meu pai, gritava, papai, o senhor já tomou o remédio? Agora eu não sei como é que... A gente vai ter que encostar mais ainda perto dele, porque ele acordou de manhã, no dia que ela faleceu, dizendo que ela estava chamando ele no portão. Papai, papai! E ele foi lá e abriu o portão, abriu as duas horas da manhã, no domingo. Agora eu não sei. E vem cá, agora ele está preso, né? O Joaquim, o desejo da família é que essa pena aí de preventiva seja revertida aí em uma situação para que ele dure mais tempo na cadeia, né? Prolongada, porque um assassino desse... Pois é, olha só, hein? Essa moça aí, trabalhadora, tudo que ela tinha na vida, a casa dela, o carrinho dela, cuidou dos três filhos sozinha, tudo ela conquistou por mérito dela. Aí, infelizmente, não vem escrito na testa das pessoas, né? Escrito bandido na testa. Infelizmente, ela se envolveu com um homem, o cara logo foi igual um carrapato, grudou nela ali, não estava trabalhando, fez ela comprar um carro para ele. E aí, aconteceu o que aconteceu. É triste demais.